Fala Patrohead, tranquilo? Meu nome é Luan e hoje, galera, eu estou aqui pra mostrar pra vocês o suporte de placa mais caro, mano, que eu já vi na minha vida, irmão, na minha vida. Eu vou explicar todo o contexto disso aqui, eu vou mostrar tudo pra vocês certinho e... estamos aqui na Secret Weapon, viemos buscar a 812, acabou de fazer escape. O carro tá, meu, sinistro, esse carro é sinistro demais, sério, é o carro mais louco, é o barulho mais louco que eu já vi, vai ter bastante vídeo aí pra vocês. Mas é o seguinte, hoje a gente vai colocar o suporte de placa dianteiro nesse carro. Como vocês veem aqui, ele não tem onde colocar placa nesse carro, porque onde você vai colar a placa? Ah, Luan, põe colada, onde? Não dá pra colar aqui, não dá pra colar ali, vai ficar feio, não dá pra colar aqui em cima, vai ficar tenebroso. Não dá pra colocar embaixo também, não tem onde pôr um suporte de placa nesse carro. E aquela coisa, né, tipo, tem que ter placa, tem que usar placa, no Brasil, né, não tem jeito. Ah, Luan, mas é uma 812, irmão, não precisa de placa. Eu concordo, mas, porém, todavia, entretanto, esse carro aqui é de um senhor de 75 anos e ele precisa, ele quer a placa, tá ligado? Eu falei, anda sem placa, não, ele quer a placa. Eu concordo, tá, tem que ter placa, não tem jeito. Você não enche o saco, tem que ter placa, irmão, é o certo, é lei, tem que usar. Então, compramos um suporte de placa pra colocar a placa na frente do carro. Só que não é qualquer suporte de placa. É um suporte de placa da PQP, porque o negócio veio da Inglaterra, foi feito lá na Inglaterra. E é, meu, uma merda do suporte de placa, que, meu, não podia custar tudo isso, tá ligado? É muito caro, sério. É um pedaço de metal, tinha que ser de titânio, carbono, sei lá, de ouro o bagulho. 4 mil reais um suporte de placa. Aí você vai falar, vou ser idiota de pagar 4 mil reais um suporte de placa? Talvez eu seja, mas, assim, não tem o que fazer, porque o para-choque custa 250 mil. Você prefere furar um para-choque de 250 mil ou pagar 4 mil no suporte de placa? Entendeu? Feita a conta aí, matemática? Então, assim, acho que fecha a conta no final dela, assim. Mas, é muito caro. Se liga, olha só o suportezinho de placa que custa 4 conto. Olha isso aqui. Daria para ter feito um? Com certeza. Mas, meu avô não ia querer que eu ficasse testando e colocando chapa e fazendo, não sei o que, não ia. Mas, falando bem a verdade, vendo esse suporte, assim, pessoalmente agora, eu devia ter falado para a Secret fazer um desse aqui de titânio enquanto eu estava aqui. Enquanto o carro estava aqui, acho que dava tempo. Ô, se eu te der 4 mil, você faz o suporte daquele lá? Porra, eu faço... E aquele material eu faço 10. E de titânio? Não, eu te perdi, eu vou fazer também. É, eu vou falar, eu mosquei nessa. Se eu soubesse que o carro ia vir para cá, fazer o escape e tal... É, eu poderia ter pedido a gente desenvolver um para você. Exatamente, era... E o pH embaixo. É, era mais simples. Mas, eu vou falar bem a real. Tipo, eu não sabia que ia vir para cá fazer o escape. Então, não tinha jeito. Porque meu avô é um cara meio incerto às coisas, assim, sabe? Tipo, um dia para ele o escape original estava maravilhoso. No dia seguinte, não estava mais. No dia seguinte, ele queria mais barulho, então... Ele fez uma boa escolha. Com certeza, com certeza ele fez uma boa escolha. Então, assim, daria para ter desenvolvido um esporte de placa e não ter comprado um? Com certeza daria. Ficaria mais barato? Com certeza ficaria. Mas, esse já estava pronto. Não, estava lá, bonitinho, certinho. E aí, eu comprei. Aí, eu mandei o suporte que eu queria para a fonte de importes e eles trouxeram para mim. Eu até pedi para eles procurarem outros, mas eu não encontrei nenhum outro suporte de 812 que não furassem o para-choque. E, cara, como funciona esse aqui? Ele tem dois parafusos ali no peito de plástico que tem embaixo do carro. Você solta esses dois parafusos e aí você encaixa esse suporte aqui perfeitamente no para-choque. Ele sai os dois parafusos ali de baixo e ele vai ficar encaixado aqui assim. Tem que tirar esse rolinho de fita daqui. Olha lá. Ele vai entrar aqui e encaixar exatamente assim. Olha lá. Olha lá. Meu, encaixa perfeito. Realmente é bem feito assim, sabe? Tipo, dá para ver que o encaixe dele realmente é muito, muito, muito bom. Olha que legal. Da hora. Aí, e é legal que ele vem com umas espuminhas aqui certinhas. O para-choque aqui ele já tem PPF. Então, tipo assim, riscar o para-choque não vai. Mas é bom que tenha PPF a gente colocar por causa disso. Mas olha como a posição da placa vai ficar muito louca. Muito louca. Porque agora ela vai ficar meio que flutuando na frente do para-choque, sabe? Quando eu chegar lá em Rio Preto, eu posso até mostrar para vocês. O suporte de placa original, ele fura aqui assim. E aí a placa fica flutuando. Fica basicamente no mesmo lugar. Ela fica um pouquinho mais para cima, talvez. Mas o problema é que fura o para-choque. Então, se algum dia você quiser tirar umas fotos do carro, alguma coisa assim, sem as placas, não tem como, porque vai ficar furado o para-choque. Colocou até a luvinha. Cadê o suporte original? Não tem suporte original. Não veio nenhum suporte. Não, veio suporte original, mas tem que furar o para-choque. Então, mas ele é preso... Ele é preso no... Nesse suporte, ele usa o suporte original, porque a furação aqui é espaçada, entendeu? É só colar a placa aí. Vai colar? Colar, colar. Mudo? A gente prende bastante e cola. Se sair, cola de para-brisa. Nunca mais. Nunca mais tira. Duas... Duas... Uma gota aqui, uma gota aqui, pronto. Nunca mais tira. Tô brincando. O ideal mesmo seria se fazer por imã. Colocar, parafusar um imã aqui, um imã aqui, tá ligado? Colocar os imãs na placa e a placa tuf, ia ser bem da hora. Esse é top. Deixa eu ver como que encaixa ele. São dois... São três parafusos bem aí no centro do para-choque. Aí... É só tirar os dois laterais e colocar ele. Pelo menos é o que o manual diz. Vem até com o manual de instrução, ó. Pra custar quatro contas, tem que vir com o manual mesmo, né? Aí os caras vão falar, não, é mentira, não custa quatro contas. Vou falar a real pra vocês. Isso aqui, lá na Inglaterra, custa tipo 450 dólares. Meu, frete, impostos, caramba. Quatro contas. Não tem o que fazer. Foda. Muito caro. Olha lá, como que é. Tem as instruções aqui, ó. Se vocês têm uma ideia. Olha lá, ó. Tem os dois parafusos laterais ali. Você tira eles. E aí você parafusa junto com o suporte. Você, eu sei que você já entendeu, já. Você tá acostumado a mexer com você aí todo dia. Só falando pra galera. Vou, vou. Não vou. É que essa espuminha veio, a gente tem que colar ela aqui, ó. Ah, legal. Pra ficar apoiada no para-choque. É mais uma antivibração isso aqui, entendeu? Legal, bacana. Vamos aplicar ela aqui pra ficar tudo protegidinho, né? Pra ficar nada vibrando. Por isso que é bom ler o manual, viu? Eu não li. Vou encaixar ali. Agora a gente vai levar lá na bancada. Tem estilete, tem as coisas. Top. Ficou bom, né? Uhum. Vamos colocar, vamos colocar. Olha aí como é que ficou. Placa traseira você já tinha, né? Mudou nada. Mas aqui na frente. Aí a frente com a plaquinha. Eu vou falar que até ficou estilosa. Tipo assim, não enfeiou a frente do carro, sabe? A placa. Porque meu medo era que ficasse feio, mas ficou estilo demais. Olha isso, que louco. A posição da placa ficou muito perfeita. Porque parece que ela tá flutuando ali na frente do carro, sabe? Olha lá, ó. De nenhum lado você enxerga o suporte. Você só enxerga a placa lá. Até se você baixar, você só vê a placa. Olha que louco. Sensacional isso. Muito, muito, muito legal. Resultado ficou bacana. Eu... Eu não queria colocar a placa no carro, não. Tipo, ia ficar bem mais bonito sem, né? Olha lá. Daqui você vê um pedacinho do suporte. Mas é bem... Bem de leve. Tem que chegar... Bom, se você estiver aqui, você já não viu. Daqui já parece que a placa tá flutuando. Ficou estiloso. Ficou bem estiloso. E é isso, galera. Espero que tenham curtido o vídeo aí. Não era... Não é uma coisa que a gente gostaria de ter que gastar, né? Mas às vezes... Até pelo preço do carro e tal. Os caras enfiam a faca mesmo. E como não tem muito mercado... Porque você imagina. Pra quantos suportes esses de placa o cara vendeu pra ter que desenvolver um e tal. Provavelmente se fosse uma BMW, ia ter suporte esse aí de fibra de carbono até pra vender. Ia custar 150 reais. Mas como é de uma 812 não tem muitas, o cara que fez aí faz uma grana vendendo uns suportezinhos de placa. Que fica muito louco. Tá de parabéns. Valeu, Peterhead. A gente se vê no próximo vídeo. E aí A gente se vê no próximo vídeo.